Mas eu quero tentar fazer duas marmitas de cada, né, pra ser uma por dia. Então eu comprei a de 350 e esse daqui é sempre a base do meu tempero. Eu vou guardar esse caldo pra fazer alguma coisa. Uma lata de creme de leite, uma lata de milho e sal. Tcharam! Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo preparando as marmitas pra semana. Ontem era domingo e eu passei, assim, o domingo todo vendo vídeo do YouTube sobre marmitas e me inspirei. Já vou fazer marmitas porque é mais rápido, mais prático pro dia a dia. Eu e o Bruno, gente, não se importa de comer comida que tá na geladeira ou que tá congelada. Então pra gente isso é bem tranquilo. E como nossos dias são bem corridos, sempre facilita muito já ter as refeições prontas. Então hoje de manhã eu já fui no mercado, não gravei pra vocês, mas comprei o que precisava pra fazer as marmitas. E eu vou mostrar o que que eu escolhi e também o cardápio que eu vou fazer. Bom, aqui dá pra vocês verem o que que eu preparei. Então, alguns pratos eles se repetem, né, vocês vão ver que tem bastante feijão e arroz. Mas eu quero tentar fazer duas marmitas de cada, né, pra ser uma por dia. Então eu fiz arroz, feijão, carne moída com legumes, purê de batata e salada, arroz com feijão, linguiça, legumes grelhados e salada, macarrão com calabresa cremosa e salada, panqueca de frango cremoso, legume grelhado, arroz de brócolis, tutu de feijão, bife acebolado, purê de abóbora e salada. Esse bife acebolado talvez eu troque por carne de panela, que eu tenho carne de panela aqui, também tenho bife, mas talvez eu troque pela carne de panela. Aí arroz, estrogonofe de frango, batata palha e salada. Esse estrogonofe de carne eu posso até fazer de gado, porque eu já tenho a carne pronta também. Então são opções que eu coloco, mas eu vou vendo na geladeira o que que vai ficar mais fácil. E aí eu coloquei uma lasanha de carne moída, presunto e queijo com arroz e salada. Isso, gente, para os almoços, tá? E aqui tem os jantares, então eu coloquei opções de jantares, que é o fricassé de frango, quibe recheado, sopa de feijão, macarrão com almôndegas, arroz colorido cremoso e escondidinho de carne moída com batata salsa ou batata baroa. Mas não tem, não tinha no mercado, já fui, então vai ter que ser batata normal inglesa mesmo, que é essa daqui, ó. Essa batata normal, porque não tinha batata baroa. Então a dica que eu dou para vocês é vocês olharem na geladeira o que vocês têm para montar o cardápio. Deixa eu focar aqui. E aqui são algumas coisas que eu precisava. E aí eu, por exemplo, carne moída, eu vou usar para quatro refeições. Então eu coloquei quatro vezes para eu saber a quantidade que eu tinha ou que eu tinha que comprar. Abobrinha eu vou usar só uma vez, que é só para o legume junto com a carne. Então aí eu fui colocando batata, alface, fui colocando assim, ó, as coisas que eu precisava comprar e quantas vezes elas seriam inseridas no cardápio. Assim fica fácil de saber a quantidade que precisa. Então bora lá. Então aqui estão algumas coisas que eu comprei, o resto eu já tenho também. Legumes, verduras, vegetais, né, então aqui eu comprei tomate porque eu só tinha um. Aqui eu vou usar essas cebolas, que eu já tinha essas cebolas, mas eu também comprei mais aqui se precisar. Comprei algumas outras coisas. E as marmitas que eu vou usar, gente, é esse pacote aqui, ó, que eu sei que vocês vão perguntar, é de 350ml. Eu vejo que a maioria das pessoas compra marmita de 500ml, mas eu e o Bruno, gente, não come meio quilo de comida por refeição. A gente come na média de 250ml a 300g no máximo de refeição. Então eu comprei a de 350ml. Aqui eu comprei, deixa eu colocar aqui, ó. Eu comprei algumas opções pra fazer no forno. Quero ver se eu faço empada, não sei se vai dar pra fazer hoje, mas eu tenho forminhas de empadas, assim. E aí eu também comprei de alumínio, sabe, pra, deixa, dá pra congelar e depois assar no forno. Por exemplo, o fricassê, o kibe, então dá pra fazer assim. E tem essa versão maior pra duas pessoas e essa versão aqui individual. Então são essas as marmitas que eu comprei. Essa é de 500ml e essa daqui eu acho que é de 1 litro. Não, 850ml. Então é isso que eu comprei e agora bora lá começar. Dentro dessa bacia, gente, eu tirei tudo que eu tinha de carne congelada e eu vou usar. Então tenho que separar também filé de peito, porque tá em pedaços muito grandes. Então aqui tem bife, tem carne moída, tem frango, tem carne moída sim, tem calabresa, carne pra estrogonofe, carne de panela. Então aqui tem todas as carnes que eu vou usar. E aí a primeira coisa que eu vou fazer então é picar essas 4 cebolas e já deixar pronto com a minha pastinha de alho pra eu ir fazendo todos os temperos. Toda a base do meu tempero é pastinha de alho e cebola triturada. Então já vou deixar elas prontas. Gente, eu não vou ficar mostrando os detalhes porque todo mundo sabe picar cebola, né? Senão o vídeo vai ter duas horas. Mas a minha dica é esse multiprocessador manual aqui. O meu é da Avon, eu acho que é uns 40 reais por aí. Ele é bem baratinho. E aí você coloca a cebola aqui dentro, ela faz cebola, pimentão, tudo, tá? E aí, ó, você coloca aqui e puxa pela cordinha. Eu ia fazer 4 cebolas, mas eu deixei uma aqui e olha quanto deu, gente. Fiz 3 cebolas, deu muita cebola. Ainda bem que não descasquei as 4. Agora eu vou fazer a mesma coisa com pimentão, mas eu vou fazer pouco, tá? Qualquer coisa depois eu faço mais, antes que sobre. Pimentão verde, vermelho e amarelo, vou colocar aqui. Depois eu deixo reservado também pra usar como tempero. Gente, vocês vão ver que a base do meu tempero é sempre essa. Eu adoro cozinhar com colher de pau, tá? Eu tenho várias. Eu coloco manteiga. Aqui eu coloquei cebola, já que eu piquei bastante. Vou aproveitar a cebola. Alho. E esse daqui é sempre a base do meu tempero. Vou colocar um pouquinho desse pimentão que eu fiz aqui, ó. Que eu acho que vai ficar bom também. E aí eu piquei o frango aqui. E eu vou colocar esses pedacinhos de frango que estão picados. E aí eu vou colocar na pressão que eu quero que derreta. Então são dois pedaços desse assim, ó, sabe? Então dois pedaços desse eu quero que... Derreta não, que desfie. E aqui eu tenho três tipos de temperos. Então nesse pote é tempero com açafrão. Aqui é com páprica. E aqui é tempero sortido. Que são vários temperos sequinhos. Quer ver? Deixa eu tentar abrir aqui pra vocês. Ó. São vários temperinhos assim sortidos, sabe? Tem salsa, cebola, manjericão, alho, chimichurri. Tudo que vocês imaginarem. Manjericão, ervas finas. Tudo misturadinho. O frango já pegou a pressão. Então aqui até eu coloquei um tempo. Eu deixo 20 minutos na pressão. Falta 9. E aqui, gente, eu tô cozinhando cenoura. Aqui, ó, embaixo tem cenoura. E batata a vapor, tá? Então eu tenho essa panela aqui que você coloca a água embaixo. Deixa o vapor aí, tampa. E aí cozinha tudo no vapor pra não perder os nutrientes. E aqui eu coloquei pra ferver a linguiça. Que eu vou dar uma ferventada nela e depois eu faço ela na wayfair. Coloquei o arroz pra cozinhar. Cada uma faz o arroz do jeito que gosta, né? Mas eu coloquei óleo. É óleo não, manteiga, né? Manteiga, coloquei um pouquinho de cebola, um pouquinho de sal, um pouquinho de alho. Não costumo fazer com cebola e alho, mas como eu tenho muito aqui, eu já vou aproveitar. Já terminou de ferver meu frango. Já desliguei, tô esperando esfriar a panela pra desfiar ele. Aqui já terminou de cozinhar os legumes também, a batata. Separei aqui a batata pra fazer purê e aqui pra fazer grelhado, né? E aí o que eu faço? Pra fazer grelhado, pra ele não ficar murcho e mole, aqui ele tá bem molinho, a cenoura tá bem molinha. Eu coloco assim na marmita. Quando eu tiro a marmita pra comer, antes de aquecer ela, eu coloco na wayfair, sabe? E aí fica muito gostosinha. Fica quentinha e ela fica bem crocante por fora. Ela não fica murcha assim. E aqui eu vou fazer um purê. Pra fazer o purê, eu coloco um pouquinho de leite, sal e uma colher de margarina ou manteiga. E aí eu tenho esse esmagador aqui, gente. Aí você vai apertando assim, que com uma mão só é ruim, né? Que a outra eu tô gravando. Mas assim você faz o purê, ó. Ele esmaga tudinho, gente. É muito prático. Eu prefiro isso do que aquele esmaga... Nossa, chegou a voar uma batata. Melhor eu fazer com as duas mãos, né, gente? Mas eu prefiro esse do que aquele que você coloca dentro da caixinha pra esmagar, sabe? Já venho com o purê inteiro. Agora eu vou fazer no vapor, gente, esse pacote aqui, mas não gostei. Só couve-flor, brócolis e cenoura. Mas, tipo, vem uns tamanhão assim de brócolis. Eu gosto quando vem pequenininho, sabe? Aqui eu cortei, mas, tipo, veio umas árvores zonas. Tipo, veio três vezes essa, sabe? Tava uma árvore desse tamanho. Não gostei muito, não, desses tamanhão aqui. E aí, ó, couve-flor, coitada, mal aparece, ó. De couve-flor o que que tem? Isso aqui de couve-flor, gente, essas coisinhas brancas. Essa aqui é a maior que tem. Achei bem desproporcional o tamanho do pacote pras coisas que vem, mas tá bom. Gente, vamos lá por partes. A linguiça que eu cozinhei, eu ferventei. Agora eu cortei ela assim em rodelas. E vou colocar a assar. Já esquentei um pouco aqui. Vou colocar elas assarem aqui na Wayfair, gente. Porque agora elas vão ficar bem assadinhas. Porque eu não gosto de colocar só assar, porque parece que ela não cozinha por dentro, sabe? Então eu fervento e depois eu coloco assar. Nosso frango ficou pronto. Só falta desfiar. Eu vou guardar esse caldo pra fazer alguma coisa. Se até o final das marmitas eu não usar nada, daí eu jogo ele fora. Mas esse caldo ele é muito gostoso, porque o tempero dele fica muito bom com saborzinho de frango, sabe? Aí eu vou ver o que eu invento com esse caldo, mas se não depois a gente descarta. Agora eu vou tirar o caldo e chacoalhar a panela pra desfiar. O arroz ficou pronto. O micro-ondas tá pitando que o meu feijão já está descongelado. Só que meu arroz ficou unido, venceremos. Porque eu fiz três xícaras, quatro xícaras de arroz. E eu não sou acostumada a fazer essa quantidade. Então acho que eu me perdi na quantidade de água. Ficou muito papado. Mas tudo bem, danada. Os legumes ficaram prontos, mas esses daqui eu vou usar pra salada, né? Eu gosto de comer brócolis como salada e não quente, grelhado. Então vou deixar separadinho. E aí depois eu coloco num potinho. E aí quando eu vou fazer meu almoço, eu só pego brócolis e coloco tempero. Começando mais um tempero. Agora eu vou fazer a carne moída. Então coloquei manteiga, cebola, alho e pimentão. O mix de pimentões. Deixar derreter bem essa manteiga. Vou colocar a carne moída. E depois os vegetais, né? Que eu vou colocar cenoura e abobrinha pra cozinhar junto. Carne moída com abobrinha e cenoura sendo cozida. E as linguiçinhas estão prontas. Tirei da Wayfair. Coloquei aqui. Diminui bem o tamanho, né gente? Olha só. Tem seis linguiças aqui. Olha o tantinho que ficou. Mas tá ótimo. Bom gente, vamos lá. Enquanto termina de cozinhar aqui minha carne moída com legumes. Eu vou continuar aqui o nosso frango. Que eu só cozinhei e temperei. Mas aí agora eu vou colocar creme de leite. Porque eu gosto dele bem cremoso. E vou colocar também um duo de ermílio e ervilha. Que eu acho que vai ficar bem bom. E aí ele vai ser o recheio tanto pro fricassê quanto pra panqueca. Gente, pra dar uma cor nesse frango que tá branco. Eu coloco um pouquinho de molho de tomate. Pra dar uma cor nele. Porque ele tá muito branco. E aí gente, eu uso creme de leite. Usei um inteiro pra deixar o frango bem cremoso. Eu usei mais ou menos meio pacotinho de molho de tomate. E uma caixinha de creme de leite. Agora ele tá bem cremoso. Vou esperar ele dar uma cozida. E dar uma secada nele também. Não vai ficar tão aguado assim. Mas eu gosto dele bem cremoso. Pra colocar como recheio de panqueca. Pro fricassê também. Acho que vai ficar uma delícia. Gente, eu não vou esperar ficar tudo pronto. Porque eu quero já ir fazendo o que vai ficando pronto. E organizando, tá? Até porque eu não sei se eu vou fazer todas aquelas receitas. Eu vou ver o quanto vai rendendo. Se for rendendo bastante coisa. Aí eu vou diminuir um pouco daquela quantidade de receitas que eu fiz. Então agora eu vou colocar a primeira receita. Que é a primeira marmita, né? Que é arroz, feijão. A carne moída com legumes. E o purê de batata que já tá pronto. Então na verdade, só pra vocês terem ideia. Eram só duas de cada. Mas vai render bem. Então eu vou aumentar a quantidade. Pronto, gente. Fiz as primeiras quatro. Ficou assim. Eu coloquei o purê de batata em cima e dei uma afundadinha. Mas nossa, é um pratão de comida. Não sei se eu consigo comer tudo. Então ficou feijão, arroz, purê de batata e carne com legumes, ó. Eu e o Bruno, gente, não tem problema de misturar a comida também, né? Tem gente que gosta de comer separado. Mas não tem problema de misturar. Na verdade, o ideal era que eu colocasse assim, né? Tipo, arroz, feijão, carne e batata. Mas é muito difícil de organizar dessa forma. Então, acho que ficou uma boa opção. E aí era pra ser duas marmitas, ficaram quatro. Mas pelo menos, ó. Acabou a carne. Acabou o purê. E aí sobrou feijão, porque tem mais marmitas com feijão. E sobrou bastante arroz também, porque tem muitas marmitas com arroz. Gente, essas marmitas é de arroz, feijão e linguiçinha. E tem legumes também, né? Que é aqui. Na verdade, eu ia fazer chuchu também, mas não sei se vou fazer. Tô com medo que sobre muita comida, sabe? Talvez eu deixe o chuchu pra uma outra vez. Então, aqui tem batata e cenoura. Como eu falei, eu gosto de colocar na Wayfair, depois pra eles ficarem bem tostadinhos. Então, eu não vou colocar junto aqui. Eu vou colocar num potinho separado e guardar na geladeira. E aí, quando eu for comer essa marmita, daí eu pego os legumes pra colocar na Wayfair. Mais um prato saindo. Mais uma receita. Calabresa. Eu frito na manteiga. Não coloco sal, não coloco quase nada de tempero, tá? Só coloco tempero seco mesmo, tipo manjericão, ervas finas e tal. Mas não coloco nada que tenha sal. E aqui o nosso macarrãozinho já tá cozido. Pra fazer a marmita do macarrão com a calabresa cremosa. E aí, eu frito aqui e depois coloco um creme de leite. A calabresa cremosa, gente, eu faço assim, ó. Coloco um creme de leite naquela calabresa que eu mostrei pra vocês. Ela fica assim e agora eu vou misturar aqui nesse macarrão que a gente cozinha. Minha panela tá muito grande, porque as pequenas eu tô usando. E ó. Ai, caiu a colher e tudo. Mas tá bom. Ó. Aí a gente pega e mexe. E fica uma delícia. Agora que tá quente, ele tá mais aguadinho. Mas quando esfria na geladeira, fica bem consistente. Fica uma delícia. O Bruno é apaixonado nesse macarrão com calabresa. Ó, eu achei que ia dar três marmitas. Deu duas. Ainda bem, porque daí vai dando menos quantidade e eu consigo fazer mais opções. O bom de fazer marmita é quando você consegue fazer várias opções. Porque às vezes... Criança latindo lá fora. Às vezes, a gente faz poucas opções de marmita e enjoa. Aí você tem que comer a semana inteira a mesma coisa. Mas é daí isso que é ruim de marmita. Então eu tô fazendo várias coisas diferentes justamente pra não enjoar. Mais uma base de tempero. Cebola, pimentão, manteiga. E agora eu vou jogar aqui, gente, o meu... Minha carne pra estrogonofe. Que eu já compro picadinha, ó. Aí agora eu vou deixar cozinhar aqui. Cortar os cogumelos que eu comprei pra fazer pro Bruno. Eu não gosto de cogumelo, mas ele gosta. Então eu deixo meio grande pra eu conseguir tirar do meu prato e dar pra ele. O arroz já tá pronto. Então é uma boa opção aqui de marmita também, estrogonofe. Agora, gente, pro fricassê eu vou fazer creme de leite batido com uma lata de milho. Que vai ser o creme do nosso fricassê. Eu coloco sal também, tá, gente? Mas é só uma lata de creme de leite, uma lata de milho e sal. Gente, depois que eu bato... Nem mostrei pra vocês, mas ó, só pelo vapor vocês podem perceber que eu cozinho esse caldo, esse molho, esse creme, esse negócio aqui. Porque senão fica muito mole, sabe, o creme de leite com o milho. Então depois que eu bato, eu cozinho até ele dar uma engrossada. Então eu vou montar nessa marmita de alumínio aqui o fricassê, porque depois pode ir ao forno. Vamos ver se eu serei capaz ou se eu vou dar alguma bola fora aqui. Assim tá bom. Olha que lindo. Aí vem com a tampinha. Aqui, ó, quer ver? Vem com a tampa. Que aí você coloca a tampinha aqui. E pronto! Pode congelar e pode ir ao forno. Ai, que orgulho de mim, gente. Ficou tão bonitinho. Adorei. Gente, o estrogonofe ficou pronto aqui. Então agora eu vou dividir mais ou menos. Pra colocar nas marmitas. Eu acho que vai dar duas também. Eu vou dividir mais ou menos. Prontinho, gente, olha só. Deixa eu até ver na minha receita, no meu planejamento, o que eu planejei pra fazer com estrogonofe. Coloquei batata palha e salada, então realmente batata palha não é agora. E salada eu faço na hora, né, gente? Salada é... salada crua, né? Alface, tomate e tal. Então, ó, deixa eu pegar a tampinha. Aqui deu boa o nosso estrogonofe de gado. Mais uma base de tempero pra fazer a carne moída. Coloquei páprica e eu tô fazendo meio quilo de carne moída que eu vou fazer as lasanhas. E aí eu vou colocar nos alumínios. Dá pra fazer umas, acho que duas. Duas pelo menos dá, com meio quilo. Não dá pra fazer as individuais, né? Mas acho que eu vou fazer a maior mesmo. Deixar cozinhar bem essa carne. Continuando, gente, o meu fogão já tá aqui, é só pela misericórdia, né? Vou fazer as panquecas agora pra esse frango. Tô cozinhando três ovos pra fazer o recheio do quibe recheado. A carne moída já tá pronta pra fazer a lasanha, tô deixando ela dar uma esfriada um pouco. Agora tô esquentando a frigideira e aqui eu fiz a massa da panqueca. E aqui eu coloquei o trigo pra quibe de molho. Então tô deixando uns 40 minutos de molho aqui pra gente montar os quibes recheados. E agora eu vou colocar as massinhas de panqueca e vou colocando as massas aqui pra depois rechear com esse frango. Gente, eu fiz seis massas de panquecas aqui. Aí eu estou recheando com requeijão de catupiry. Tô recheando também com o frango e queijo parmesão ralado por cima. Agora é só enrolar. Eu vou tentar guardar três em cada uma dessas. Vamos ver se vai dar certo. E aí são seis, né? Então eu faço duas bandejinhas de três cada uma. Gente, deu certinho, ó. Fiquei feliz. Porque eu só como uma e o Bruno come duas. Então a gente pode colocar no congelador ou na geladeira. Depois descongela ou esquenta no próprio forno. Isso aqui não dá pra ir no micro-ondas, né, gente? Obviamente porque é alumínio. Mas dá pra ir ao forno. E aí se quiser colocar no micro-ondas é só colocar num prato assim de vidro. Então deram seis panquecas de requeijão com frango e queijo. Gente, vamos lá. Vou montar as lasanhas então. Eu uso essa lasanha aqui. Ela já vem pronta. Ela não precisa cozinhar, tá? É só montar e depois assar ela no forno. Então é a lasanha. Aí aqui eu vou montar na embalagem. Tem queijo mussarela, presunto e carne moída. E aí eu vou usar requeijão também pra ficar mais cremosa. Vou montar aqui. Eu acho que vai dar duas dessas, mas vamos ver. Vou tentar. Tá. Saindo duas lasanhas da bolognese. Gente, fiz. Coloquei carne moída, lasanha, carne moída de novo, requeijão, presunto e queijo. Não tô gravando montando as lasanhas porque... Todo mundo sabe montar lasanha, né, gente? Que nem também não gravei fazendo as coisas básicas. Mas o importante é mostrar pra vocês como é que fica a montagem e as opções de cardápio. Então espero que esteja dando pra entender. Gente, hora de fazer a sopa. Eu coloquei aqui no liquidificador a água e o feijão, né? Então agora eu vou bater. Gente, olha isso. Essa... Eu já lavei louça umas 19 vezes hoje. Sério, ainda tem tudo isso pra guardar e tal. Mas conforme eu vou usando, eu vou pegando. Vou usando e vou pegando. Então vamos lá. Lavei o negócio que eu não sei até que eu enfiei o buraco aqui, ó. Então eu vou ligar e vou colocar a mão assim pra não voar. Pronto, coloquei. Eu peneiro a sopa, ó. Fica todas as casquinhas, né, na peneira. Porque eu gosto de sopa bem suave, assim. Não gosto de morder as casquinhas do feijão, não. Aí agora vai engrossar e depois eu vou colocar macarrãozinho cabelinho de anjo. Na verdade eu nem ia fazer sopa de feijão, mas é que como eu já tinha feijão congelado e eu não ia usar tudo pras marmitas, daí pra ter uma receita diferente de feijão eu fiz a sopa pra aproveitar o feijão que já tava cozido. Vou fazer o quibe recheado. Coloquei aqui o trigo pra quibe escorrido, né, sem a água. Carne moída, cebola. Coloquei também sal. E agora eu vou colocar temperinho. E aí vou amassar ele com as mãos mesmo e montar lá na forma recheado. Pronto, gente. Aqui tá a massa do quibe. Misturei tudo com as mãos mesmo. É super facinho de fazer, tá? Aqui a massa do quibe. Aí tem o recheio. Vocês podem rechear do que vocês quiserem. Eu vou rechear com milho, tomate, presunto, queijo. E aqui eu cozinhei ovos. Eu acho que vai ficar um bom recheio. Porque já tem carne na massa, né, gente? Então acabei não escolhendo carne pra rechear. Vou montar aqui agora e vamos ver se vai dar certo. Eu vou te armar aqui. Mas no mais é isso, gente. Se vocês tiverem mais experiência, o negócio vai ficar mais bonito, entendeu? Mas de primeira, deu certo. Daí é só assar. Tcharam! Olha só, gente, a sopa tá pronta. Coloquei cabelinho de anjo, né? Macarrão cabelinho de anjo. E aí lá no potinho que eu fiz mais cedo, tinha cenoura e batatinha já cozida. Roubei alguns pedacinhos pra colocar aqui. Qualquer coisa depois eu cozinho mais. Sopa delícia. E aí se sobrar, dá pra guardar e congelar também. Tanto na geladeira quanto no freezer. Gente, eu comecei a cozinhar, era uma hora da tarde. Olha a hora. Vinte e cinquenta. São dez pras nove. E eu terminei agora. Na verdade é assim. Eu não fiz todas as receitas que eu coloquei na lista, porque eu achei que já rendeu muita coisa. E aí a gente vai demorar um tempo pra comer isso. Então antes que fique velho, mesmo congelado, eu preferi fazer essas receitas e também já tá muito tarde. Eu tô muito, muito cansada. Então faltou fazer aquele de tutu, de feijão, né? Com a purê de abóbora. Faltou fazer o arroz colorido também. Mas aqui sobrou bastante arroz, ó. Então posso fazer o arroz colorido assim que acabar alguma coisa daqui. Então vou mostrar pra vocês. Aqui são as receitas, as primeiras que eu fiz, né? Aqui até vazou um pouco de molho, porque eu enchi muito. Então essa daqui é arroz, feijão, purê de batata, carne moída com legumes, o macarrão com calabresa que eu mostrei pra vocês, e aqui feijão, arroz. Ah não, aqui é estrogonofe. E aqui feijão, arroz e linguiça. Aí aqui, olha só como ficou bonitinho. Eu coloquei a data e coloquei o que é. Ó, quibe recheado. E esse daqui era sem ovo, porque acabou a minha quantidade de ovo pra fazer o terceiro. Então um eu fiz sem ovo e os outros eu fiz com. Então coloquei quibe recheado. Aqui duas lasanhas, ó. Então aqui e aqui ficou a lasanha. Coloquei a data e o nome. Panqueca, panqueca e o fricassê de frango. Então acho que rendeu bem. Porque, por exemplo, um quibe recheado desse é pra mim e pro Bruno. Então cada um desse, né, a gente vai descongelar só um, que nesse daqui é dois. Então é um pra ele e um pra mim. Mas todos esses grandes aqui é uma bandeja pra nós dois. Aí aqui sobrou o arroz, que dá pra congelar ou deixar na geladeira. Aqui a salada de cenoura, couve-flor e brócolis. E aqui eu tinha pego os legumes pra fazer a sopa, né? Não sobrou sopa, a gente comeu tudo. Então sobrou batata e cenoura aqui. Eu posso até fazer mais e emendar essa receita. Então eu quero fazer abóbora assim também pra colocar grelhadinha, né? Quero colocar o brócolis também, que eu comprei. Mas, por enquanto, gente, é isso. Eu achei que rendeu bastante. E espero que tenha servido de dica aí pra vocês. E olha o estado que a gente termina um vídeo de marmitas. É claro que se eu tivesse feito menos opções, menos receitas e maiores quantidades, né? Valeria muito mais a pena na questão de tempo. Se eu escolhesse, por exemplo, três coisas pra fazer, né? Uma receita com frango, uma com carne, ou uma com carne moída, ou uma com calabresa. E aí fizesse as refeições em maior quantidade, né? Com certeza teria rendido mais e teria rendido por menos tempo também. Eu teria terminado muito mais cedo. Mas, como eu falei, a gente gosta de fazer, de comer coisas diferentes no dia a dia. Eu também quis inovar, fazer um quibe, que eu nunca tinha feito quibe recheado. Quis fazer uma lasanha. Umas coisas assim, um pouco mais fora do comum, né? Daquela coisa de feijão, arroz, carne e purê. Então, a gente quer fazer coisa diferente, tem que pagar o pato, né? Gente, espero que tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal e me sigam lá no Insta. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!